...que desponta no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, presidente da Fundação Leonel Brizola, aqui representando o nosso presidente nacional do PDT, a quem dedicamos o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso agradecimento por todo carinho, toda atenção, todo zelo com o nosso querido Zé Bonifácio e com todos os companheiros aqui do PDT de Cabo Frio e da região. Léo Lupi. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Jânio, obrigado, Zé, Rodrigo. Bem, acho que eu sou o membro mais jovem aqui da mesa, provavelmente, então eu quero falar não só na condição de um dos representantes da Fundação Leonel Brizola aqui no Rio, mas enquanto jovem, a gente teve hoje uma agenda com o Rodrigo e toda a juventude socialista do PDT e eu fiquei muito satisfeito de ver o Rodrigo muito sensível à pauta dos jovens, ouvindo, escutando as demandas, as reivindicações e a gente sabe que não é só promessa, porque o Rodrigo já fez assim na Prefeitura de Niterói, através da Coordenadoria de Juventude, políticas públicas pensadas em dar oportunidade para os jovens, afinal de contas é fundamental a gente passar, transmitir as ideias do PDT, as ideias da boa política de geração para geração, né, Rodrigo? Então, parabéns, Rodrigo. O Zé também está dando esse exemplo aqui em Cabo Frio, está dando oportunidade e espaço para vários jovens, colocando jovens em locais de liderança, em espaços de poder. Eu quero parabenizar muito essas duas lideranças, o Zé e o Rodrigo, por terem essa sensibilidade política e sem dúvida alguma essa sensibilidade a gente vai poder contar com ela em 2023 no Governo do Estado.